Não são poucas as possibilidades de negócios hoje em dia com a expansão do mundo digital, não é? Nem o céu é limite, como se diz por aí. Agora é claro, é preciso muito conhecimento, é preciso muita estratégia também para se aproveitar das possibilidades. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo? TI, tecnologia de informação, marketing digital, vendas, produto, tudo isso é tema da nossa conversa, da conversa que nós vamos ter com um especialista no assunto. Alisson Gontijo, chefe de vendas e marketing da 360 Hub. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado, Sebastião. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado a você por aceitar o nosso convite, trocar ideia aqui com a gente, falar de um assunto que às vezes parece batido, mas nunca é demais. É estratégia, né? No mundo digital hoje não dá para deixar passar nada, quase que isso, né? Antes da gente começar a conversa exatamente, quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Alisson, da sua formação e do trabalho que desenvolve na 360 Hub e o que é a 360 Hub. Bacana, vamos lá. De forma bem resumida, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiz graduação em Educação Física, o que não tem nada a ver com marketing e vendas, mas logo depois que eu concluí a minha graduação em Educação Física, que eu comecei a atuar, eu dava aula de ginástica laboral e trabalhava pelo SESI, Serviço Social da Indústria. Dentro do SESI eu tive acesso a muitas indústrias. E aí eu comecei a perceber esse mercado, como que ele funcionava de fato na prática. E o meu chefe me pediu para poder começar a vender os contratos de ginástica, visto que eu era muito elogiado na execução das aulas em si. E aí começou a minha jornada nesse mercado do marketing e vendas. Isso lá em 2010. Comecei a vender os contratos de ginástica laboral dentro do SESI e abriu um novo leque de oportunidades na minha mente, onde eu comecei a ir para esse lado do marketing e vendas. Vendendo no SESI eu comecei a empreender. Pedi demissão naquela época e abriu uma empresa de gestão de qualidade de vida e saúde. Dentro dessa empresa eu fazia toda a parte de marketing comercial. Eu tinha um sócio que me ajudava também na execução das aulas, mas toda a estratégia de posicionamento da empresa no mercado e toda a estratégia de como prospectar os clientes, construir uma carteira de clientes, fidelizar essa carteira de clientes, eu executava no dia a dia e treinava a equipe que depois, com o desenrolado negócio, a gente começou a trazer para o nosso negócio, para a nossa equipe comercial, nossa equipe de marketing. De lá para cá, muito tempo se passou, nós estamos em 2023, 13 anos nessa jornada de marketing e vendas, onde a gente fez vários cursos preparatórios para poder se adaptar ao mercado que muda muito rápido e se a gente ficar parado naquilo que a gente aprendeu lá atrás, a gente fica obsoleto no mercado. Então, nesses 13 anos de 2010 até o presente momento de 2023, muito aprendizado na prática e com cursos voltados para o setor de marketing e de vendas. Nesses 13 anos, até para eu concluir aqui e a gente ir fazendo um bate-papo, a gente já gerou mais de 500 milhões de negócios pelas empresas que nós passamos, porque além da empresa que eu constituí, a gente começou a prestar consultoria para muitas empresas. E hoje, como o Head de Marketing e Vendas da 360 Hub, que é uma startup desse mercado de digital, a gente já agregou valor, trouxe muito faturamento para muitas empresas e hoje, nessa startup que a gente lançou agora no evento Afiliados Brasil, nós estamos também já com um bom posicionamento de mercado, já ganhando velocidade comercial, agora que apertou o play. E assim como você falou bem no início da nossa conversa, a gente tem um lema aqui que o céu não é o limite, portanto, o universo que nos aguarde. Rapaz, que interessante! Então você não tinha histórico na família de empreendedorismo e ao mesmo tempo você nunca tinha pensado em empreender, a ideia foi para a educação física, enfim, para proporcionar talvez mais qualidade de vida para as pessoas, mas por outra intenção, não era empreender antes de começar exatamente? Exatamente, meus pais, todos os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, eles vieram de cidades de interior de Minas Gerais, me criaram na capital, eles vieram para poder construir uma vida melhor e assim eles conquistaram, né? Tanto meu pai quanto minha mãe foram bancários durante todo o período de trabalho, hoje eles já estão aposentados, mas o meu pai e a minha mãe sempre me mostraram aquela visão tradicional de estudar, tirar boas notas, arrumar um bom emprego, ficar no emprego por 35, 40 anos para depois aposentar, foi o fluxo que eles seguiram e era o fluxo que eu estava seguindo, mas na faculdade, quando eu estava executando o trabalho, que eu me deparei com essa oportunidade, visto que, assim como eu comentei aqui, meu primeiro emprego foi no SESI e abriu muito a minha mente porque eu visitava muitas indústrias aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e Minas Gerais e com esse contato com muitas indústrias, muitos donos de negócios, a minha mente empreendedora começou a abrir, né? Começou a expandir, foi onde veio essa veia de empreender, onde eu pensei, cara, existe um outro caminho que eu também posso trilhar. Muito interessante, eu fico muito feliz quando ouço histórias assim porque é a partir da história, né? Que a gente, a história que a gente se identifica, que a gente replica também o que conhece e instiga outras pessoas, né? É mais do que você traçar, talvez, algumas dicas, orientações, é contar a sua história. Sua vivência já é um aprendizado para outras pessoas também, é instigante, né? Então, ó, parabéns por essa trajetória aí até onde a gente conhece agora. Agora quero sugar nesse seu conhecimento, dessa sua vivência aí, não como personal, mas talvez, como, mas talvez não, e muito como chefe de vendas e de marketing para a gente trazer aqui inspiração para outros empreendedores também. E aí eu queria essa relação hoje que a gente fala do mundo digital aí tão, tão fast, tão rápido, qual é a relação que a gente tem hoje em resultados, em conversão de vendas com o marketing exatamente, que não é mais o marketing tradicional, mas que também existe ainda, né? Marketing, sei lá, de uma empresa na televisão, no rádio, num outdoor, num panfleto, ainda existe. Mas o marketing aí digital ganhou uma força extrema e muita ferramenta, né? Como é que a gente relaciona? Essas duas coisas estão muito correlatas, estão muito juntas, não dá para falar de uma sem falar da outra? Exatamente. Em primeiro lugar, é gratidão, né? Fico muito feliz em saber que a minha história pode estar contribuindo com outras pessoas. E com relação ao marketing, olha o quanto isso é interessante. No início da minha jornada, lá atrás, a gente fazia muito marketing boca a boca e porta em porta. Famoso porta em porta, né? O pessoal conhece muito o porta em porta, que é realmente colocar a pastinha debaixo do braço e ir visitando as empresas, bater literalmente na porta, abordar as pessoas ali no tete-a-tete, né? Olho no olho, construir o relacionamento para fazer vendas. Paralelo ao tete-a-tete, existia muito forte antigamente panfletagem, mídia em rádio, mídia televisiva. Hoje, não tão forte quanto era antigamente, ainda temos aí a mídia televisiva, a mídia em rádio, os panfletos, mas hoje intensificou muito, principalmente pós-pandemia, a mídia que eu gosto de brincar muito, falando que é a mídia de tela em tela. Antigamente, a gente fazia muito forte o porta em porta, hoje a gente pegou o porta em porta, aprimorou ele e a gente faz o de tela em tela, porque hoje as pessoas estão muito nas redes sociais, estão com o celular nas mãos e sabendo aproveitar o marketing digital a nosso favor, a gente consegue otimizar o nosso tempo, porque antigamente o valor que eu investia, muitas das vezes, no translado, no deslocamento com gasolina, o valor que era investido, muitas das vezes, em uma hospedagem de hotel, em uma viagem um pouco mais distante, hoje a gente investe em mídia digital e eu consigo me conectar com muitas pessoas e fazer muitas conversas via conferência, o que facilita e aumenta o meu aproveitamento em fechamento de negócio, porque muitas das vezes a gente fazia viagens distantes para fazer uma reunião de conexão, para começar a estreitar relacionamento e muitas das vezes não avançava. Hoje a gente consegue fazer boa parte desse início do relacionamento digital e claro, no momento certo, a gente também faz o presencial, então a gente une o melhor dos dois mundos, a soma do velho e bom presencial, tomar um cafezinho mineiro com pão de queijo e claro, com o digital que agiliza muito o nosso trabalho. E aí tem uma redução de custo também, tem alguns outros fatores aí que são relevantes, são importantes nessa mídia mais digital, tem uma certa democracia também, todo mundo, eu digo em termos de empresas, de certa forma pode usar dessa ferramenta, não é? Tem esse fator também? Com certeza, para quem sabe utilizar bem o digital, você consegue economizar financeiramente no que você tem disponível para investir em marketing, então muitas empresas têm ali o budget para investir em marketing e tem um budget também para a equipe comercial poder fazer viagens e fazer negócios. Quando a gente soma o marketing com o comercial e faz os dois caminhar juntos, a gente consegue economizar no budget dos dois, porque muito do que era investido em viagens, em hospedagem, de hotel, a gente consegue jogar no marketing e esse comercial que muitas vezes tinha que se deslocar, ele faz essa primeira reunião via conferência, então isso traz uma economia financeira, voltando a frisar também que, uma vez que a gente já constrói esse relacionamento aqui no digital e depois já fazendo esse primeiro filtro, essa boca de funil bem feita e a gente vai para um segundo contato aí sim presencial, esse segundo contato presencial que já tem esse dispenho financeiro de deslocamento, de hospedagem, um custo um pouco maior, ele já é mais efetivo e traz mais fechamento, então a nossa taxa de conversão aumenta. Beleza, Alisson, agora, mas há estratégia para cada uma dessas ações, porque por mais que seja fácil de se usar, as ferramentas estão todas aí, quero trazer isso para micro e pequenos empreendedores, por exemplo, que talvez não tenham como investir no patrocinado, como chamam, no impulsionar, talvez uma mídia, mas existem estratégias que não podem ser tão domésticas também, eu diria, é preciso um trabalho profissional em cima do marketing para que ele tenha a conversão. Queria fazer um intervalo rapidinho agora e que você me falasse sobre isso, de quais são as estratégias, então, do marketing eficiente, mesmo que ele seja com pouco investimento, mas usando das possibilidades que a gente tem hoje. E um questionamento, uma curiosidade de como que se explica ainda grandes corporações, até instituições financeiras, que investem muito ainda em marketing tradicional, na TV a gente vê isso, no rádio, porque há públicos diferentes para a gente trabalhar com marketing hoje, há direcionamentos que têm estratégias diferentes, vamos pensar sobre isso no intervalinho e voltar a conversar na sequência, pode ser? Combinado. Combinado com você de casa também, vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, mas a gente segue e volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre as tantas possibilidades de marketing e de vendas que você tem aí na sua empresa, o marketing digital, por exemplo, a internet. Estamos aqui com um especialista no assunto, sabe tudo sobre isso, o jovem Alisson Gautijo, tem uma experiência e uma história que ele já contou para a gente no primeiro bloco e tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente também. E ele é chefe de vendas e marketing da 360 Hub. Alisson, continuamos nessa conversa? Queria saber de você, como eu fiz a provocação na passagem de bloco, de como se dá então o marketing eficiente, o menor que seja o investimento, com o uso das ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, o WhatsApp que seja, o Instagram que seja, mas enfim, para tudo existe uma estratégia para que seja mais assertiva aquela conversão, como se diz. Como é que é? Qual é a orientação, a dica tua, se for da forma mais básica, talvez? Vamos lá. A gente fala muito no marketing digital sobre tráfego orgânico, e tráfego pago. Então aquela pessoa que hoje não tem um budget para poder fazer investimento no tráfego pago, ela pode montar uma estrutura de marketing atrelada ao comercial, marketing e vendas, no orgânico. O que é o orgânico? Eu não vou investir um real em campanhas para que as mídias sociais mostrem aquilo que eu quero mostrar. Eu vou investir o meu tempo. Com o meu tempo e com uma boa estratégia, vou dar um exemplo. eu posso entrar no Instagram e começar a visitar Instagrams de pessoas que são público-alvo daquele produto ou serviço que eu disponibilizo para o mercado, que eu ofereço no mercado. Então você vai entrar no Instagram de um por um, vai mandar uma mensagem no particular com uma copy que você já elaborou, já pensou, já desenhou. Essa copy, sugestão, no digital, a gente sempre faz teste A, B. nós temos dois textos diferentes. A copy nada mais é do que um texto. Então, dois textos diferentes. Você envia o texto A para 50 pessoas e o texto B para outras 50 pessoas e aí você vai mensurar qual que trouxe mais retorno. Aquele que trouxe mais retorno, você utiliza ele, cria um outro texto para ver se o outro texto agora nesse novo teste A, B vai performar melhor do que o anterior e aí você vai sempre melhorando os seus textos, as suas conversas com o seu potencial cliente. Então, dessa forma, você não está investindo um centavo em tráfego, você está fazendo de forma 100% orgânica. Você pode fazer o mesmo no Facebook, você pode fazer o mesmo no LinkedIn, você pode fazer o mesmo no TikTok, você pode fazer o mesmo no WhatsApp, pegar toda a sua lista de contatos. Eu gosto muito de falar isso para quem vem desse setor de marketing e vendas. Entra no seu WhatsApp e confere quantos contatos tem na sua agenda. Que tenha 100 contatos, que tenha 500, que tenha mil, aborda um por um. Você que é um empreendedor e quer fazer o seu negócio tracionar, quer fazer o seu negócio decolar, você tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar. E comercialmente falando, você tem que conversar literalmente com todas as pessoas que você conhece. Então, lá na sua agenda do celular, com certeza tem lá o contato do seu pai, o contato da sua mãe, o contato dos seus tios, o contato das suas tias, dos seus primos, dos seus amigos mais próximos. E aí você vai conversar com um por um, apresentando o seu negócio através dessas copies, desses textos, e você vai pedir indicação. Olha só o tanto que isso daqui é interessante, meu amigo. Existe um livro que fala que nós estamos a cinco relacionamentos de qualquer pessoa. Vou te dar um exemplo muito simples. Talvez hoje você não conhece o melhor cardiologista do mundo. E aí você pode pensar, eu não consigo chegar no melhor cardiologista do mundo. Eu te falo que consegue sim. Falta simplesmente a motivação de chegar até ele. Vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que você tem um filho de dois anos de idade e ele está com um problema cardiovascular que apenas o melhor cardiologista do mundo pode resolver. Agora eu te pergunto, você chega no melhor cardiologista do mundo sim ou não? É verdade. Chega mesmo. E de que forma? Com a motivação certa você começa a perguntar às pessoas, você conhece o melhor cardiologista do mundo? Essa pessoa pode falar que não, mas ela conhece um cardiologista. Aí você chega nesse cardiologista e faz a mesma pergunta, ele pode até te falar que não, mas ele conhece alguém que conhece alguém que conhece e você com a motivação certa você chega até o melhor cardiologista do mundo. Então com a motivação certa você faz a sua empresa funcionar. Você tendo realmente um motivo para entrar em ação, você tendo realmente um produto ou serviço que soluciona dores no mercado e você sabe do quanto o seu produto ou serviço agrega valor no mercado, você entra em ação nessas campanhas de marketing e venda, tanto no orgânico e depois quando você tiver dinheiro, um budget específico, você pode impulsionar campanhas nessas redes sociais para que as pessoas comecem a te procurar. É o que a gente chama no marketing, nesse primeiro momento no orgânico, você está fazendo um marketing ativo, você está indo em busca das pessoas e depois que você tiver dinheiro para impulsionar, você faz o marketing receptivo. As pessoas vêm atrás de você. Então você tem que explorar todos os dois, tanto o ativo quanto o receptivo. Maravilha isso, rapaz. Fico instigado aqui para agir dessa forma, muito interessante essa técnica, mas eu ainda tenho uma curiosidade dentro dessa técnica da linguagem que se usa para isso, porque ao mesmo tempo em que eu tenho que fazer o contato enquanto empreendedor, tenho que fazer o contato com os meus potenciais clientes, a tecnologia nos ajuda a automatizar esse contato e facilitar até os processos, mas há uma máxima no mercado de que a gente tem que personalizar esse contato também, né? Eu não posso falar com o Alisson, com o Lucas, com o João da mesma maneira, ao mesmo tempo, mesmo considerando que a tecnologia me possibilite uma agilidade nesse contato. Como é que se dá isso hoje? Qual é a linguagem desse contato? Essa personalização é importante? Como ela deve acontecer? Eu digo porque qual é o conteúdo desse texto, do copy que você se refere? Vamos lá, isso daí é muito importante também para poder fazer bons negócios. Quanto mais personalizado, mais persuasivo e mais conversão. Então, você que ainda tem um negócio menor, pequeno e está começando a tracionar, esse primeiro texto de abertura, de abordagem, vai ser um texto padrão. Você elabora um texto curto, mas persuasivo, falando do seu produto e ou serviço para que a pessoa te dê abertura, te dê ouvidos. Então, você faz aquele texto básico e envia padronizado para todo mundo. Quem te responde, ou seja, quem interagiu, já é uma pessoa que merece a sua atenção. Portanto, a abertura de contato pode ser padrão, que agiliza, facilita você fazer a abertura de contato com muitas pessoas. E agora, quem te responde, opa, essa pessoa te deu atenção, essa pessoa leu a sua cópia, ela leu o seu texto, ela se interessou no seu produto ou serviço. Agora, você entra nessa interação individualizada. De acordo com o que a pessoa te respondeu, você começa a interagir individualmente com essa pessoa. Você conhece melhor do que ninguém o seu produto, o seu serviço. Então, quando alguém começa a interagir com você, cada caso um caso, você consegue ir depois montando scripts até para, quando você já estiver saturado de tempo, com certeza você já está fazendo boas vendas, já está começando a colocar dinheiro no caixa, você pode começar a contratar uma equipe comercial. E nessa equipe comercial, uma vez que você fez o processo, você sabe treinar essa equipe sua para poder fazer o processo bem próximo do que você fez. Porque você já conversou com muitas pessoas e você consegue montar um script de vendas. Quando chega um novo lead para esse novo colaborador da sua empresa, perguntando qual é o preço do produto, se esse produto tem registro, dependendo do tipo de produto que você vende, onde que fica a fábrica, qual que é o endereço, você já tem as cópias ideais para poder dialogar e facilita muito para a sua equipe comercial entrar no mesmo pitch, na mesma cultura que você. Agora a gente está falando de marketing de precisão, quando se fala no marketing digital. Isso é o que mais chama a atenção e talvez mais interessante desse processo é mesmo a democratização. Todos podem, em tese. É claro, com eficiência, é com conhecimento, com busca de informação, é com busca de profissionais, é talvez até com consultoria. Vamos fechar essa nossa conversa? Você já deu dicas aqui valiosíssimas e contou a sua história, que também foi um ensinamento para a gente, mas eu queria que você concluísse essa nossa conversa trazendo para o espectador nosso, o telespectador nosso, que também nos acompanha pelas redes sociais, o que é de central, talvez, se não tenha grande investimento, não tenha como investir, mas é preciso começar de alguma maneira, da forma mais profissional possível. A essência toda dessa nossa conversa do quanto é importante para o empreendedor pensar no marketing digital de forma profissional. Vamos lá, isso é muito importante, assim como a gente já falou aqui durante o nosso bate-papo, todo empreendedor, ele não só pode, como deve, fazer esse marketing orgânico e depois, com o budget, fazer o marketing pago. Muito importante, no meu ponto de vista, procurar mentores. todo mundo precisa aprender para aplicar. O mais importante nesse processo de aprendizado e prática é a gente procurar aqueles que têm o resultado que nós queremos ter, absorver informação e entrar rápido em ação. O que acontece muito é das pessoas procurarem informação e a informação sem conexão, porque ela não, ela começa a procurar informação demais e aí ela estuda muito, executa pouco. Então, para nortear como você vai procurar essa informação, é procurar as pessoas que têm o resultado que você quer ter, pegar esse conhecimento e começar a aplicar. Nós aqui da 360 Hub, a gente faz muito isso, a gente instrui o caminho que a pessoa deve andar e cobra a execução, porque se a pessoa só ficar absorvendo informação e não entrar em ação, não gera resultado. E a gente sabe que quanto mais rápido a pessoa entra em ação, mais rápido começam a aparecer as dúvidas, mais rápido ela começa a se questionar os ajustes de rota. E aí você vai fazendo esses ajustes finos e você consegue performar muito mais rápido do que ficar procurando informação demais e ter execução de menos. Muito bom. É buscar referência, a mentoria ajuda. Alisson, muito obrigado pela sua participação aqui, por trocar tanta ideia produtiva aqui para a gente. Parabéns no seu trabalho aí. e, enfim, tenha um ótimo dia de trabalho para você aí. Gratidão, Sebastião. Fico muito feliz em poder participar aqui dessa entrevista. E todos que nos acompanharam aqui, caso queiram nos conhecer, é só lá no Instagram, arroba 360hub ou no site 360hub.com.br. Pode nos chamar no direct, pode nos chamar no site, no bate-papo, que a gente vai estar também disponível a contribuir com todos aqueles que querem aprender sobre esse mercado de marketing e vendas. Maravilha. É isso aí. Bom para todo mundo. Forte abraço para você, até mais. Abraço, até mais. Muito bem. Forte abraço para você, de casa aí, da sua empresa que nos acompanhou no Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti